Olá pessoal, me chamo Luiz, bem-vindos ao canal Olhar Turista e hoje vamos falar sobre os seis filmes mais aguardados para o lançamento em 2023 no cinema. Começando com Guardiões da Galáxia Vol. 3, que promete continuar a história do grupo de heróis intergalácticos da Marvel. Peter Kiel e seus amigos estão de volta para mais aventuras emocionantes pelo espaço. Em segundo lugar, temos Velozes e Furiosos 10, a tão esperada sequência da franquia de sucesso. Ainda não se sabe muito sobre a trama, mas com certeza podemos esperar muita ação, velocidade e carros incríveis. Em terceiro lugar, temos A Pequena Sereia, uma nova adaptação em live-action do clássico Conto de Fadas da Disney. O filme conta a história da sereia Ariel em busca de seu lugar no mundo dos humanos. Em quarto lugar, Homem-Aranha e Através do Aranhaverso Parte 1. Esta animação da Sony Pictures assumiu de volta Miles Morales em uma nova aventura com várias versões do Homem-Aranha. Em quinto lugar, temos The Flash, baseado no famoso personagem da DC Comics. Ezra Miller irá reprisar seu papel como Belly Allen, que viaja no tempo para salvar sua mãe de um assassinato. Por último, mas não menos importante, Indiana Jones e o chamado do destino, a tão aguardada sequência da franquia de aventura. Harrison Ford retorna como o famoso arqueólogo Indiana Jones. E aí, qual desses filmes você está mais ansioso para assistir? Conte para nós nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais novidades de entretenimento e turismo. Até a próxima!